Oi pessoal, eu sou a Anri Soares, presidente da ONU do Parais dos Focinhos, essa é a Proquinha, minha assistente, e a gente está aqui para dar um recado importante. Pessoal, o maior problema hoje dos animais de rua é a falta de castração. A gente não tem locais gratuitos para castrar, custa uma fortuna, a gente sabe que algumas pessoas não têm condições de castrar esses animais e por isso acabam deixando que eles se reproduzam, então a gente criou o ônibus, que é o Castramóvel, o ônibus de atendimento veterinário de uma forma geral. Ele tem duas salas de cirurgias para castração. A gente vai iniciar esse trabalho e ele tem um custo muito alto e a gente pensou como viabilizar esse custo. A gente vai fazer uma campanha do Quicante e nessa campanha a gente vai estar recebendo uma doação e a gente vai estar em troca doando uma bandana linda dessa, ou um lacinho, ou uma gravatinha. Pessoal, ajudem! A gente precisa castrar pelo menos, no mínimo, 150 animais por mês. É a nossa meta, hein? Quero ver se vocês vão ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.